E aí, galerinha aqui do Tekken 7, deixei pra vocês o ranking de Lidia, espero que vocês gostem aí, foi bem massas as lutas aí, resolvi compartilhar com vocês. Respeita sempre de tudo aí com os adversários e fuma aí, né cara, uma vitória. Não esqueça do like, galera, e compartilha aí. E aí, not doing. E aí, not doing. Ah, me enqueroso ali. Ah, tudo muito. E aí, não esqueça. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Não tem tempo, hein? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai E aí 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 E aí